Sem sombras de dúvidas, uma das coisas que causa mais fascínio nas camisas dos clubes e seleções de futebol são as estrelas bordadas no peito, pois elas têm um lindo significado que representa uma conquista de títulos. Não se sabe exatamente qual foi o momento em que as estrelas surgiram pela primeira vez, mas é um consenso que o futebol italiano tem essa tradição que é tão forte quanto antiga. Essa tradição foi criada na Itália. A cultura também ficou muito forte aqui no Brasil. O primeiro time que se tem notícia a inserir estrelas nas camisas de futebol simbolizando títulos foi o Santos em 1968. O clube adicionou duas estrelas no uniforme para comemorar o bicampeonato mundial de clubes, conquistados nos anos 1962 e 1963. Pois é pessoal, diante de tudo isso, Vitória recentemente foi campeão do campeonato brasileiro da Série B. Querendo ou não, é um campeonato nacional e a grande repercussão do momento é sobre pôr ou não a estrela no peito. O Vitória está dividido em opiniões. Eu acredito que a maioria dos torcedores querem essa estrela e a minoria não. Mas a gente deve respeitar a opinião dos outros. Inclusive em uma das lives minhas que eu fiz, que a gente entrou nesse assunto, eu falei que o presidente deveria fazer uma votação entre os sócios até liberar para todos os torcedores. Todo mundo tem direito de votar também nesse aspecto, porque isso ainda envolve só os sócios, os torcedores, mas envolve toda a torcida do Vitória. Todo mundo tem direito de dar a sua opinião. E aí na democracia a gente ganharia. Parece que alguém me ouviu, já tinha essa ideia antes e fizeram isso. Após a conquista do título da Série B, o Vitória lançou nesta quinta-feira uma votação para definir se o escudo do clube terá uma estrela ou não. A decisão foi tomada pela diretoria rubro-negra e a enquete está disponível no site do Sou Mais Vitória. A estrela no escudo tem sido tema de debate entre os torcedores. A votação será feita até as 15 horas do próximo sábado, data do jogo contra o Esporte, no Barradão, pela 37ª rodada da Série B. Mas independente de votação ou não, já teve torcedor que pôs a estrela no peito. Confira o vídeo aí. E eu tô aqui com Adelmo Almeida. Ele é empresário, torcedor do Vitória e dono de uma loja de bordados. O que é que o Adelmo fez? Bordou, claro, a camisa com a primeira estrela do título nacional do Vitória. Tá aqui todo orgulhoso. Bordou na dele e, claro, a loja tá à disposição dos clientes. Queria que você falasse, Adelmo, desse orgulho, desse sorriso e dessa vontade de ter essa estrela na camisa como você tá agora. Eu tô muito feliz. A realização do sonho, nosso primeiro título nacional. É uma felicidade enorme. Quando eu acordei de manhã que vi essa capa de jornal aqui, com essa estrela, a capa que a gente sempre quis, foi a realização de um sonho. A nação robo-negra hoje tá em festa, feliz, com essa estrela aqui, nosso maior orgulho, nosso primeiro título nacional. Muita alegria, muito emocionado. Muito emocionado. Tá aqui agora com o Gabriel, que veio aqui nessa quarta-feira de feriado, cedinho pra bordar a estrela de campeão na camisa dele. O que é que você tá sentindo, Gabriel? É porque você veio assim tão rápido pra colocar essa camisa. Ontem à noite, Vitória campeão. Primeiro cliente. Quase não consegui dormir. Tá aqui, tô trazendo umas 18 camisas. Essa aqui é a terceira. Já tá aqui na estrela nessa aqui. Com muito orgulho, né? Nosso título nacional, nossa grande vitória nessa torcida maravilhosa. Estaremos lá no sábado, celebrando essa conquista. Leva dois minutinhos pra camisa ser bordada com a estrela de campeão nacional. Custa R$15,00. Quero saber, Gabriel, tem preço? Não tem preço não. Não tem preço. Esse título foi muito esperado. Na verdade, já merecia muito tempo, né? Bateu na trave aí e outros anos. Mas tudo chega na hora certa, né? Pois é, Colossal. E você? Qual é a sua opinião quanto a tudo isso? Comente livremente aqui embaixo que eu quero saber se você é a favor ou não dessa estrela, né? É claro que a gente pensa que o Vitória vai ganhar muitos outros campeonatos, né? Diante de tudo que tá acontecendo, a gente acredita que o Vitória vai galgar voos maiores na primeira divisão, com competições também similares, como Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Por que não sonhar e acreditar num time que veio, né? Em dois anos, com toda essa reviravolta, né? A gente pode acreditar, tem uns grandes exemplos aí de times que se reergueram, né? Inclusive o Fortaleza, Atlético Paranaense e muitos outros. Mas eu acredito que essa questão da estrela é mais significativa pelo título, né? Da forma que foi, do tanto tempo que o torcedor esperou. Então esse título tem um sabor diferente, independente de qualquer coisa, de ser uma segunda divisão, que muitos tentam desmerecer, desvalorizar essa competição. Mas foi um grande feito, porque na história dos pontos corridos, o Vitória representou grandão, entendeu? Foi um campeão, um representante nordestino, um campeão em pontos corridos, né? Nessa nova era, nesse novo formato do futebol brasileiro, que é pontos corridos, que é um campeonato muito difícil de se disputar. Então tem todo um valor significativo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, comente livremente, porque este vídeo tá acabando imagens, mas vai continuar aqui embaixo nos comentários. Quanto com a sua opinião, prometo responder a todos assim que puder. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto! Forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau! Até a próxima! Tchau!